Estamos no julho amarelo, mês de prevenção à hepatite. No próximo domingo, será comemorado o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais. Atualmente, mais de 500 mil brasileiros têm o vírus da hepatite C e ainda não sabem. Por isso, o Ministério da Saúde alerta para a importância da vacinação e do diagnóstico precoce da doença que tem tratamento pelo SUS. A transmissão da hepatite C acontece através de sangue, seja por transfusões, contato direto com pequenos ferimentos ou compartilhamento de seringa. Na última década, houve uma redução de 7% no número de casos notificados da doença no país. Entre as hepatites, o tipo C da doença é mais prevalente e também mais letal. Para eliminar a hepatite C no país, o Ministério da Saúde alerta que é muito importante que as pessoas acima de 40 anos procurem uma unidade de saúde como esta para fazer a testagem e imunizar contra a doença. E que os pais também tragam as crianças para se vacinarem. Uma doença que se diagnosticada precocemente, tem muito bom prognóstico, porque o paciente realmente se cura da hepatite C e não evolui com cirrose, com câncer de fígado. Mas é importante que seja a população toda testada para tratar precocemente, uma vez que existe tratamento que também está disponível no serviço público. E em comemoração ao Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais, o Ministério da Saúde lançou uma campanha para chamar a atenção sobre a doença. Esse mês, ao mês de julho, é a consciência da vacinação contra a hepatite, a prevenção da hepatite. Quem não se vacinou contra a hepatite, que vá a um posto de saúde para se vacinar.